Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Sou Edson Furno Machado, instrumento violino da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos oficina online Movimento com Leonardo Steinberg. Curta o nosso canal e compartilhe também. Tocando os nossos pés, a gente vai, neste primeiro momento, ir reconhecendo a estrutura anatômica do pé na intenção de soltar os espaços corporais. Ou seja, a gente vai reconhecer os ossos, mobilizar o espaço entre os ossos, dando um pouco de, dando a sensação, a referência de conforto, de soltura para a musculatura. Então, eu estou chegando aqui nos metatarsos, que são os ossos que antecebem os dedos, e já também nos dedos do pé. Então, neste primeiro momento, pode vir soltando, alargando, liberando o espaço entre cada um dos dedos. Dando uma mobilidade para toda a parte da frente do pé. E quando você reconhecer que passou por todos os dedos, conseguiu ganhar um pouco de espaço, de soltura no antepé, vem seguindo o movimento pelo arco do pé. Ganhando espaço entre cada um dos ossinhos. Então, a estrutura óssea é a guia do nosso movimento. Vem buscando os ossos, soltando espaço entre eles. Observa como está o fluxo da sua respiração. Amplia um pouco a expiração e, a partir daí, amplia a sua capacidade respiratória. Isso, dá bastante mobilidade para o arco do pé, para todo o espaço entre o calcanhar e os metatarsos. Até a gente chegar no osso do calcâneo. Aí, aqui no calcanhar, eu vou segurar o pé com a mão do mesmo lado. E a mão oposta, eu vou mobilizar um pouco o osso do calcanhar. Tentando mexer só a parte de trás do pé. E se dá para descolar esse osso do resto do pé. Pode ser que não dê, pode ser que dê. Vai reconhecendo a sua estrutura anatômica. Aí, a gente vai colocar os dedos da mão entre os dedos do pé. Então, observe que eu estou com a mão oposta. De forma que eu consiga segurar os metatarsos aqui pela planta do pé. Encaixa todos os dedos, mobiliza bem o tornozelo. Traz o movimento conduzido pela mão. Deixa o pé bem solto, bem relaxado. Envolve o pé todo no movimento. Chacoalha um pouquinho os dedos. Tira a mão lá para frente. Passa a mão no pé todo. E aí, baixa um pouquinho no pé, dando a referência, a sensação da pele. Deixa os dois pés lá na frente. Ou os dois pés simétricos, da maneira que você estiver sentado. Observa a sensação do pé que você trabalhou em relação ao outro pé. Como está um pé em relação ao outro. E aí, a gente vai chegando no outro pé. Então, vamos chegar lá nos dedos metatarsos. Toda a parte da frente do pé dá bastante mobilidade para o seu pé. E aí, soltando espaço entre cada um dos dedos. Já observa como que você está organizada, organizada no seu apoio. Ou seja, como você está sentada, como que está a sua coluna vertebral. Como que está o espaço entre a bacia e o crânio. O espaço da coluna. Como que está o fluxo da sua respiração. Então, vem tateando o seu pé, ampliando a sua percepção corporal para todo o seu espaço. Percebe o fluxo da respiração. Percebe se os seus ombros estão soltos. Percebe se dá bastante mobilidade para o pé. Depois dos metatarsos e dedos, vai chegando no arco do pé. Então, vem buscando os ossos. O espaço entre cada um dos ossinhos do pé. A partir da ossatura, a gente vem ganhando espaço entre eles. E bastante mobilidade para o seu pé. Pé flexível, pé disponível. Se tiver alguma região que você sente necessidade de ficar um pouco mais de tempo, faz sem pressa. E aí, a gente vai chegando no calcanhar. Então, vou segurar o pé aqui com a mão do mesmo lado. E a mão oposta. Mobilizar um pouquinho o osso calcâneo. Depois, a gente já coloca os dedos da mão entre os dedos do pé. Deixa o pé solto. Deixa a mão conduzir o movimento. E tornozelo. Deixa o pé bem flexível, bem liberado. A gente pula para o outro lado também. Chacoalha um pouquinho, libera o pé. Tira os dedos lá para frente. Passa a mão no pé todo. E bate um pouquinho no pé. Isso, dando uma sensação da pele, do espaço lá do pé. Observa como ficou o pé. Solta o peso das pernas lá no chão. Solta o apoio da bacia. O peso dos íscios. Busca entregar bem a estrutura pélvica, a estrutura da bacia lá no chão. Solta bem as pernas. Isso. Aí a gente vai movimentar um pouco os dedos do pé. A gente vai abrir bem os dedos e fechar. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Deixa esse movimento dos dedos expandir para os metatarsos, para os calcanhares, para os cordonzeiros. Envolve o pé todo no movimento. Circula para um lado. Circula para o outro. Percebe o fluxo da sua respiração como está. Libera também nesse momento as suas coxas femorais. O encontro da perna com a bacia. Isso. Até pausar os pés lá na frente. Bate um pouquinho os joelhos no chão. Dando reformação de soltura para a perna toda. E subserva o apoio dos isquios. Veja se a sua coluna está organizada em cima dos seus isquios. Você está usando o apoio dos isquios para estruturar o empilhamento das vértebras. E aí a gente vai chegando na articulação coxomoral. O encontro da perna com a bacia. Vamos unir a planta dos pés. Mobilizar um pouquinho os joelhos. Baixa e cima. Baixa e solta. Baixa e solta. Nesse momento a gente está mexendo as pernas e a bacia está na pausa. Então a gente está movimentando o encontro da perna com a bacia. A articulação coxomoral. Isso. Deixa pausar o movimento. Percebe como ficou a sensação dessa articulação. Aí a gente vai colocar um pé um pouco na frente do outro. Percebe o apoio dos dois isquios. Respira. Solta o peso da bacia lá no chão. A gente vai passar o apoio para frente dos isquios. Deixa a bacia empurrar, convidar a sua coluna nessa projeção anterior. E solta lá no seu alongamento. Amplia a respiração aqui. Distensiona os ombros. Respira. 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 Caminha as mãos por cima da perna que está mais próximo, o pé que está mais próximo aqui do quadril. Deixando mais ou menos o osso externo em cima da coxa. A gente vai trazer os ombros um cada lado da perna, né? Então, o ombro foi lá para trás, o outro ficou aqui na frente. Percebe a bacia voltada lá para frente e os ombros aqui na lateral. Convidando já uma torção da coluna. Amplia a respiração aqui. Solta o peso da bacia lá no chão. Aí o braço da frente a gente vai trazer por cima, convidando alongamento lateral da coluna. Amplia a respiração aqui. Solta o pescoço. Percebe a oposição entre os cotovelos. Um para baixo, o outro para cima. O apoio dos dois isquios no chão e o braço, convidando para esse alongamento lateral do tronco. Amplia a respiração. Volta o apoio das duas mãos no chão. Percebe o alongamento lá nas costas, desde o sacro até a escápula. Libera a cervical. Caminha as duas mãos para o meio. Veja se deu para descer um pouquinho mais lá no alongamento. Libera espaço do quadril, solta as coxas. E aí a gente vai voltar desenrolando. Empurra o chão com os isquios. Vem estruturando a vertical das vértebras. Ativa o seu anel abdominal para contribuir com o espaço da coluna. Solta os ombros. Deixa a cervical no pilhado. De forma que os ombros cheguem lá para baixo e as orelhas lá em cima. Essa oposição entre os ombros. Então acomodados na caixa torácica. E o crânio que está estruturado em cima da coluna. Então o pé de dentro. A gente vai juntar com o de fora e trazer o de fora aqui no meio. Deixa o pé do meio não encostando no quadril e nem no calcanhar da frente. Exatamente no meio entre o calcânio e o pulso. Confere o apoio dos dois isquios. Passa o apoio para a frente do isquio. Deixa a bacia convidar a coluna a descer lá na frente. E chega lá no alongamento de novo. Percebe onde está a sensação do alongamento. Amplia a respiração. E aí vamos caminhar as mãos lá para o outro lado. Até fazer a torção dos ombros que vão para a lateral e a bacia que fica lá para a frente. Não tem o apoio dos dois isquios. O braço da frente vem por cima. Lateraliza o alongamento. Solta bem as coxas neurais. Solta o peso das pernas. E aí a mão, o braço, a mão tem essa projeção lateral convidando para o alargamento da coluna. Vem nutrindo o espaço entre as vértebras com a sua respiração. Volta o apoio das duas mãos no chão. Amplia a respiração. E se volta lá na frente. Percebe o espaço entre o sacro e o crânio. Dando a referência do comprimento da coluna vertebral. Ativa o seu abdômen para calçar a vertical da coluna novamente. E vem empilhando as vértebras. Isso. Ganhando espaço entre a bacia para baixo e o crânio para cima. Então uma das duas pernas. Agora a gente vai estender na frente. Trazer o outro pé bem próximo aqui ao quadril. Em relação aos meus ilhos, a minha estrutura da bacia. O pé está bem na frente. Solta, confere o apoio dos isquios lá. Deixa o pé ativo. Então eu não vou deixar o pé solto. Eu vou direcionar os dedos lá para cima. Não preciso tensionar em excesso. É um leve tônus que contribui para o espaço entre o apoio dos isquios e o apoio do calcanhar. Vamos alargar aqui a parte das clavículas. Solta a parte anterior dos ombros, inspirando e subindo os braços. Respira, solta o peso da bacia no chão. Passa para frente dos isquios novamente. Então passa o seu apoio para frente lá dos isquios e vem projetando a coluna em cima da perna. Usa a direção das mãos para ganhar espaço das vértebras nesse alongamento anterior. Comprimindo um pouquinho a coxa femoral. Respira lá no seu alongamento. A gente vai fazer uma respiração aqui para soltar um pouco a musculatura. A gente vai inspirar em quatro tempos. Expirar em oito tempos. Então solta o ar. Toma cuidado na expiração para não soltar tudo de uma vez. Porque como a gente vai respirar no dobro de tempo da inspiração, vai soltando devagar o ar. Segura, controla a expiração. Então vamos junto. Solta o ar para começar. Inspira em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Expira em oito. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Respira amplamente. Vem desenrolando a coluna. Empurra o chão com os isquios. Ativa o abdômen. Vem estruturando as vértebras. Descança os ombros. E chega com o crânio lá em cima. Dando uma oposição entre orelha e ombro. Está ganhando espaço na coluna cervical. Essa perna que está esticada na frente, vamos esticar na lateral. Confere o apoio dos dois isquios. Percebe o que mudou a sensação da coxa femoral, agora que a gente abriu aqui do lado a perna. Mesma coisa o pé. Não deixe ele solto. Os dedos direcionados para o teto. Sem excesso de tensão. Os isquios soltos lá embaixo. Para o chão. Braço oposto à perna. Inspira, sobe o braço. Alonga a respiração livre. Por cima da perna. Aqui é a mesma coisa. As mãos se opõem ao apoio dos dois isquios. Traz as duas mãos no chão. Respira lá. Percebe o alongamento da coluna lumbar. Amplia a respiração. E a gente vai mais uma vez fazer a respiração 4 e 8. Inspirar em 4 e expirar em 8. Cuida da respiração. Então, vamos juntos. Solta o ar. Inspira em 4, 2, 3, 4. Respira em 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. A volta agora é por cima. Os braços lá na frente. Projeta espaço da coluna. Vem espaço entre as vértebras. Solta o apoio dos isquios no chão. Descansa os ombros. Descansa os braços. Respira confortável. Relaxa lá no movimento. E a gente vai trocar a perna que está na frente. Estende a outra. Respira lá. Mais uma vez. Agora, abrindo os ombros de novo. Inspira. Alarga o ombro. Expira. Solta o peso dos isquios. Passa o apoio para a frente dos isquios. Projeta a sua coluna em cima da perna. Respira aqui um pouco. Percebe onde está a sensação do alongamento. Isso. Vamos fazer a respiração 4 e 8. Solta o ar. Inspira em 4. 1, 2, 3, 4, expira em 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. Vem desenrolando, empilhando as vértebras. Ou posição entre os isquios para baixo e as orelhas lá em cima. Solta os ombros. E a perna que estava estendida na frente. A gente vai estender na lateral. Confere o apoio dos dois isquios. Fuxo da respiração liberada. Braço oposto, a perna está estendida. Inspira, sobe o braço. Respira, descansa em cima da perna. Gainho espaço no movimento. Gainho espaço entre as vértebras. Gainho espaço entre as vértebras. Apóia as duas mãos no chão. Respira aqui. E aí vamos fazer a respiração 4 e 8 de novo. Vamos junto. Solta o ar. Inspira em 4. 2, 3, 4, 4. Expira em 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Isso. E vamos voltar. Braço frente. Sobe e respira. Centraliza. Relaxa os ombros. Cotovelos. Mãos. Ótimo. Vamos abrir as duas pernas. Abre um espaço um tanto confortável para você. Mais importante do que o quanto eu abro é eu conseguir abrir e deixar a lombar um pouquinho solta, as coxas tremorais soltas. E aqui a gente vai passear de um ispio para o outro. De um ispio para o outro. Tenta usar essa transferência de apoio de um lado para o outro para soltar um pouquinho o peso da bacia lá no chão, para soltar as pernas, para soltar o lombar. E nesse movimento de um lado para o outro, a gente vai passar o apoio para a frente dos ispios. Tenta descer um pouco mais, desliza as mãos na frente, amplia a respiração. Vem alargando a sua bacia, ganhando espaço entre os dois lados da bacia. E sempre com bastante cuidado, a gente vai apoiar a palma da mão no chão, mostrar o osso externo, o peito lá na frente, sobe os braços do lado da cabeça e centraliza e descansa os braços. Ótimo! Respira um pouquinho, bate os dois pés no chão, bate os joelhos e solta. Muito bom! Beleza! Vamos deixar os dois pés aqui na frente do quadril, o apoio das mãos atrás, mais ou menos o mesmo espaço entre bacia, pé, bacia e mão. Abre os dois pés, separa bem um pé do outro e a gente vai levar os dois joelhos para o chão, de um lado para o outro. E deixa esse movimento da perna soltar a bacia, a bacia liberar a lombar. Usa esse movimento para soltar um pouquinho as vértebras lombares. Sai e centraliza. Vamos abraçar os dois joelhos e fazer um rolamento da coluna atrás-frente. Então, aqui eu arredondo, balanço atrás-frente, atrás-frente. Vamos tentar na frente não encostar os pés no chão e fazer uma pausa. Isso, fica lá. Descanse os ombros, então chegamos aqui na pausa. Respira. Isso, tenta não deixar o calcanhar encostar no isque, mantém a canela paralela ao chão, ganhe espaço entre bacia e crânio. Descanse os ombros. Bacia lá para baixo, os isques lá para baixo, o crânio lá para cima. Junta os dois joelhos, respira lá. Respira. Descanse os ombros. Aí a gente vai esticar a perna e voltar sem deixar o joelho distanciar do ombro. Então, o joelho fica no lugar e o pé vai lá em cima. O joelho fica no lugar e o pé vai lá em cima. Isso. Mais duas vezes. Dois. Um. Aí, apoia o pé com o pé. Descanse frente, faz uma ponchinha aqui com a mão e uma percussão na lombar. Liberando um pouquinho a lombar. Varre do centro para fora. Passa a mão lá do sacro até o joelho. Ótimo. E volta lá sentado. Então, a gente vai mobilizar um pouquinho agora a cintura escapular. Pode sentar como for mais confortável. Com a perna cruzada, com a perna estendida. Se quiser sentar no banco também. Em cima já não fala. Agora cada um como preferir. A gente vai trazer a ponta dos dedos nos ombros. Unir os cotovelos na frente. E circular. Pode pensar nos cotovelos. Fazer um círculo amplo para trás. Fluxo da respiração bem liberado. Movimento bem solto. Quando encontrar os cotovelos, circula para o outro lado. Quando encontrar os cotovelos, pausa. Estancia o ombro das orelhas. Abre os cotovelos. Vira a palma da mão para cima. E estende os cotovelos virando a palma da mão para fora. Mantenha os dedos da mão apontando lá para cima. Desce os ombros em relação às orelhas. Solta o peso dos isquios, da bacia lá no chão. Então, usa o seu apoio, o seu contato com o chão, com a cadeira. Para descansar o espaço das vértebras. E circula o braço para frente. E para trás. Solta a longa, as mãos lá para baixo. Desce os cotovelos. Descansa as mãos. Ótimo. Então, vamos deitar no chão. Pode deitar de barriga para cima. Solta o seu peso lá no chão. Solta o peso das pernas. Solta o peso dos braços. Se sentir necessidade, pode dar uma boa espreguiçada antes de chegar lá no chão. Então, vamos experimentar entrelaçar os dedos das mãos aqui na frente. E solta as mãos lá para cima. Os pés lá para baixo. Articula um pouquinho o mão e pé. Articula um pouquinho a bacia. Articula um pouquinho o espaço da coluna vertebral. Articula um pouquinho os braços e as pernas. No seu tempo, articula a vontade. Se você sentir alguma região tensa, alguma região menos disponível, traz movimento para essa região. Até cada um no seu tempo chegar na pausa. Essa pausa, a gente vai chegar com as costas apoiadas no chão. Solta o peso das suas pernas. Solta o peso dos braços. Solta o peso do crânio. Expira e se entrega lá para o chão. Relaxa o abdômen. Relaxa a lombar. Percebe o ar tocando a planta dos pés. O ar entre os dedos das mãos. Solta a musculatura do rosto. Solta a mandíbula. E aí, a gente vai fazer uma vez a respiração aqui. Quatro e oito novamente. Tá? Então, solta o ar. Inspira em quatro. Três. Dois. Um. Expira em oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira tranquilo. Percebe como está a sensação corporal. A sensação do movimento. Como que ficou a sensação do movimento no seu corpo. O espaço das articulações. O espaço da bacia lá no chão. Três. Aí, a gente vai flexionar os joelhos. Virar de lado. Vamos preparar para ficar em pé. Empurra o chão com as suas mãos. Vem desenrolando, organizando o espaço da coluna. Isso. Aí, a gente vai transferir o apoio para os metatarsos. Ou seja, para a parte da frente do pé. Dedos do pé. Cinco dedos. Confere se todos os dedos estão lá tocando o chão. Isso. E deixe a mão mais na frente que você puder. De forma que o seu tronco fique bem apoiado nas pernas. Aí, a gente vai direcionar o calcanhar para o chão. Tentar não tirar o abdômen da coxa e vir estendendo as pernas. Respira aqui. Amplie a respiração. Empurra o chão com as mãos. Caminhando as mãos até os pés. O apoio lá dos pés. Dobre um pouquinho os joelhos, novamente, aproximando o abdômen da coxa. Sem deixar o abdômen da coxa distanciar, estende os dois joelhos. Solta o peso da cabeça lá para o chão. Solta os ombros. Amplie a respiração. E a gente vai preparar para ficar em pé. Flexiona os dois joelhos. Lança o joelho à frente. Empurra o chão com os pés. Volta a bacia. Ativa o seu abdômen. Vem desenrolando, empilhando as vértebras. Até você chegar com o crânio organizado em cima da coluna. Aí, em pé, percebe a oposição da bacia lá embaixo e do crânio lá em cima. Percebe o espaço da sua coluna vertebral. Percebe o fluxo da sua respiração. Isso. Então, a gente finaliza por aqui. Então, a gente finaliza por aqui. E aí, então, a gente finaliza por aqui. A CIDADE NO BRASIL